Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Márcio Beltrão e bem-vindos a mais um vídeo Mabelli neste sabadão gostoso aqui no Beltrão Box. Eu falo gostoso porque aqui onde eu moro, no interior do estado de Goiás, finalmente choveu pessoal, isso mesmo, passamos por uma grave seca, mas agora finalmente a chuva veio para Goiás. E na cidade de vocês, como que está o clima? Deixa um bocadinho para mim falando, eu amo conhecer as regiões de onde os inscritos do Beltrão Box vêm, ou seja, de onde vocês são. Me falem por meio dos comentários e já deixem um like no vídeo porque ele está muito especial. Preparei com muito amor e carinho para vocês. Vamos ver a Isabela se preparando, participando de um evento de Halloween, como está aparecendo na tela, ela belíssima, toda trevosa e o Matheus lá no Paraguai, Cidade do Leste, participaram também de um evento. Muitos conteúdos para vocês. Deixe o like e roda o VT! Fala aí pro povo, o que você vai fazer? Fala aqui pra mim. É, pro povo, tem um filmmaker, né? Gente, então, o que eu vou fazer? Deixa eu virar mais pra cá assim. Deixa eu fazer pelo espelho, que aí fica bom também pra quem está olhando lá. Pode olhar pra mim pelo espelho. O que eu vou fazer mesmo? Ah, a gente vai colocar a lente. Tá. Então, gente, a gente vai trocar de cor porque faz parte da caracterização, da personificação. E a gente vai trocar a cor do olho, vamos colocar uma lente total black. Já pode abrir, né? É o drama, tá? Gente, eu não sei como que eu vou fazer isso, tá? E assim, eu vou ficar com essa lente até o horário de pré-evento. Já começamos a primeira grande dificuldade, que eu não quero abrir o pote. É, boa da luz. Eu acho que é só pra cima, assim. Só pra cima? Não é, não. Não é? É égua da luta. Ué, isso é pote de injeção, é? Ai, meu Deus. E é lente de contato? Não, porque eu não tenho grau. Tem grau? Nem sei se eu tenho grau. Pronto, abriu uma, puxou a cabeça. Abriu uma, vai. Boa sorte. Tá aí, aqui. Agora a outra pessoa, a outra filha. Meu Deus, que luta, gente. Você sabe que você vai colocar isso agora, três da tarde, vai ficar com ela até... Já cansei, só de imaginar. Cadê égua? Assim, prepare-se para... Tudo pelo entretenimento. E prepare-se para não chegar mais nada a partir de agora, porque você vai chegar pouquíssimo. Fica meio embaçado. Mas que sofrimento, gente. É um sofrimento. Mas que isso? Tudo pelo entretenimento brasileiro? Não, é isso. Briga com eles. Égua. Tá, deixa de molho agora? Não, agora já pode tentar colocar. Gente, saiu tipo um negócio aqui. Tá certo isso? Não, ele tá lavando. Ah, tá. Não, não. Tu trabalha com a gente, né? Tu entende. Sim, não entende. Tudo pelo entretenimento brasileiro. Agora, você vai pegar ela no seu dedinho. Tu é doido, cara. Como é que eu vou fazer isso, mano? Tô nervosa, sabia? Só de pensar que eu vou ter que arregaçar meu olho aqui e colocar um negócio preto. Põe ela. Põe ela. Você vai pôr ela bem na ponta do seu dedinho. Põe ela no meu olho. Peraí, calma. Cara, como é que as pessoas usam isso? Aplausos pra você que usa a lente. É assim mesmo. É melhor você ir com esse dedo. Com esse líquido? Ela tem que ser virada pra você, assim. Assim? Isso. E agora? Com a outra mão, você puxa a pálpebra de baixo um pouquinho. Gente, ela vai colocar uma lente desse tamanho no olho agora. Vamos ver como é que vai acontecer. Força, vai. Vai, guerreira. Boa sorte, guerreira. Aí, olho pra onde? Pra quem? Pra ele? Você vai olhar pra cima e vai começando a colocar na pontinha do seu olho. Isso. Exatamente assim. Isso. Isso. Vai escorregando ela pra cima. Aí. Gente, cadê? Gente, conseguimos um lado. Agora vamos tentar o outro. Pai. Vai. O que é que é pra eu fazer? Com as duas mãos. Não, com as duas mãos. A luta, gente. Olha como é que ela enxerga. Olha como é que ela enxerga. Como foi isso? Abre bem o... Tá assim mesmo? Ela foi? Não, mas... Tá certo aqui? Tá. Tá. Tá régua? Tá. Ah, e foi? Não. Foi. Tá insencionado. Ah, essa foi tranquila. Ah! Estou vestindo uma coruja já. Ah, agora foi. E agora você vai maquiar. Vai ficar uma bruxa. Vai ficar uma bruxa comigo maquiando. A própria coruja. Sem chegar de dia, literalmente. Vai ficar literalmente uma bruxa se eu maquiar. Vai ficar arranhando alguma coisa aqui assim. Aê! E aí, meu povo? Prontinha, prontinha, prontinha. Já subi feed pra vocês. Olha, eu tô aqui, ó. De Matinta. Que é a bruxa do nosso folclore, né? A bruxa amazônica, como a gente conhece, né? A lenda da Matinta. Pra quem não conhece, né? É uma lenda que ela é muito impactante, inclusive. Vocês sabem, né? Que por onde eu vou, todos os cantos. Eu tento reverberar de todas as formas. Cultura. Minha cultura amazônica. Enfim. E a gente fez aqui. É igual. Hoje o dia foi longo, hein, gente? Olha o João. Olha o João que lute. É. Filhão, hoje foi dia de luta. Mas tudo entregue. Tudo entregue. Arrasamos muito. Olha aqui o Mel. Numa grande improviso também. Mudando a máscara aqui. Ele faz tudo. Ele é stylist. Ele é filmmaker. Ele é todo. O Lennon também tá numa grande luta, né? De edição. Enfim, gente. Entregamos. Tô ficando no cabelo. João, mano. Ele é muito truqueiro. Olha, ele é filmmaker. Ele tá se estendendo a tudo. Só uma trouxe. Amiga, aqui não. Mas acho que é uma coisa que a gente tem. Nossa, a gente incomoda um pouco, tá? Tudo pela arte. Tudo pela indenímena, hein, gente? Essas novas histórias, então. Que é do nosso Brasil. Acho que o Brasil vai conhecer muito mais. Gente, a Matilda Pereira é a bruxa amazônida que a gente conhece. Ela é hora bruxa, hora coruja. Ela sofreu um feitiço, né? Sim, a cabocla que foi condenada por uma maldição. Então ela é hora bruxa, hora coruja. Então é uma lenda muito conhecida. E foi, inclusive, um dos personagens da Cidade Invisível. A série Cidade Invisível que vocês com certeza conhecem. E quando eu soube o tema, óbvio que já me vêm coisas da Amazônia, coisas do meu dia a dia. Foi a primeira coisa que a gente pensou. Foi a primeira coisa que eu pensei na bruxa, na matinta. Então, aqui estamos. É claro que é uma bruxa completamente fora do comum, daquele que a gente tem de bruxas e tal. É uma bruxa que se transmuta em coruja, né? Então, obviamente, ela tem penas pelo corpo, das cores da coruja. Aqui é branco, são cores claras. Então é isso aí. Somos uma matinta essa noite. Todo mundo é irreconhecível. A gente não está conseguindo encontrar ninguém, mas... Não consegui encontrar, gente. Está todo mundo reconhecendo ela. Sendo que ela está assim, com o olho preto, que eu vim e falei, não é possível. Eu não consegui reconhecer, Matheus. Imagina, que dificuldade. Não, amigo Matheus. Você vai olhar para isso aqui, isso aqui que você vai dormir, ó. Não, deixa eu falar. Antes de falar que eu liguei para ele por vídeo, ele tomou um sujeito. Que isso, Amelio? Está repreendido. Então, vamos lá. Enfim, Matheus sendo Matheus. Você está um gatão, amigo. Está incrível. Está arrasando por mim. Estou confortável. Todo aí para mim. Todo aí para mim, a gata. Mas, meu Deus. Tudo pelo entretenimento brasileiro. Comigo, a gata. Comigo, a gata. A gata no toa e eu no jack. Ah, tudo a ver com o ramoim. Pronto. É. Você não tem ideia. A gente saiu assim. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Olha quem voltou. Eu mesma, com os meus olhos originais. Voltei no meu estado físico, gente. Só falta tirar essa mecha aqui. Mas, voltei. Bom dia, bom dia, bom dia. Passando aqui para desejar um ótimo dia para vocês. Inclusive, muita alegria para todas as crianças, né? Hoje, dia das crianças aí. Passando a desejar muita alegria para todas as crianças do nosso país, da sua família, da sua casa. Que Deus abençoe as nossas crianças. Que Deus prospere muito nas vidas de nossas crianças. Que são, de fato, o futuro do nosso amanhã. E, daqui a pouco, bora falar sobre o dia das crianças. Bora falar como a gente era quando era criança. Bora falar como se nós falássemos para a nossa criança o que nós falaremos hoje. Bora conversar sobre isso. Vou pegar um tempinho hoje, né? Porque eu vou viajar mais tarde. E aí, eu estou sem luz aqui. Então, vamos ter tempo. Ah, estou sem luz. Deixa eu falar para vocês. Estou simplesmente sem luz desde ontem. Estou sem energia daquela hora que foi embora a luz. Que eu compaixonei com vocês que o Mel estava aqui comigo. Então, a luz foi embora. Não voltou até agora. Foi um grande caos à noite. Sem energia, com uma forte chuva. Aí, cheguei de madrugada. Sem carregador, celular descarregando. Ainda bem que eu encontrei o powerpink que eu ganhei de uma fã, tá? Porque estava aqui guardado. Eu não tenho o hábito de levar comigo, de usar powerpink, né? Aí, encontrei esse. Foi o que me ajudou. Inclusive, minha amã, na fã que deu esse carregador. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Porque, olha, é por conta dele que eu estou aqui, inclusive. Então, aí, cheguei muito tarde, né? Estou aqui para preparar minha comida, meu café da manhã. Estou com muita fome, muita fome mesmo. Ontem, eu vim almoçar de noite já. Não gosto de me alimentar errado, gente, sabe? Fora do horário, não dá pra dormir, mas enfim. Esse é algo também que eu preciso rever. Então, aí eu estou aqui para preparar meu café da manhã. Me alimentar direito, já já me organizar para viajar. Eu ia receber minha tia aqui hoje. Nem vai dar mais porque estou sem energia, né? Até agora não voltou a emergir, gente. Que loucura. Mas vamos lá, fazer meus óbvios aqui. Depois de viajar. Viagem longa, hein? Viagem longa. Para onde vocês acham que eu vou? Bom, manda na caixinha aí. Um lugar muito legal. A terra eu já conheço. Mas o que eu estou indo fazer é novo também. Eu não sou muito de falar de comentários que eu recebo aqui. Mas eu recebi uns comentários ontem na minha postagem, no Reels que eu postei. Bem assim. Alguns. Cunhã, não faça, mas isso não combina com você. Está muito assustador? Nem consegui ver o vídeo todo? Que horror, Cunhã! Gente, então significa que estava muito original para causar esse impacto em alguém, né? Por exemplo. Porque eu não consegui ver o vídeo todo. Nossa! Mas deixa eu tentar explicar para vocês. Eu acho que foi a minha primeira fantasia de Halloween. Eu acho que foi o meu primeiro Halloween da vida. De verdade. E a Matinda Pereira é uma personalidade, um personagem nosso do folclore brasileiro. Especialmente do Morte. E muito falado por nós no Festival Folclórico de Parintins. Porém, eu nunca havia interpretado a Matinda Pereira. Em uma liberdade poética, algo que fazemos dentro do Festival Folclórico de Parintins, a Matinda Pereira, ela pode ser vista como um personagem do bem. Sabe como? Aquele personagem que amedronta, persegue, perturba o caçador e o homem que desmata a floresta. Então, veja bem. Vou ir colocando o cabelo para cá e perceber que esse meu robô não é meu, é do Matheus. Mas vamos lá. Sobre um outro. Gente, outro foi muito legal. Foi muito divertido. Me diverti muito. Deu um ego a gente. Eu vou falar. Valoriza essas pessoas que vocês seguem aí. De caracterização, tá? Que lutam para entregar um grande entretenimento brasileiro para vocês. Porque égua foi uma grande luta. Outra. Colocar aquela lente. Tirar aquela lente. Égua da luta. Foi luta, luta, luta mesmo. A roupa. A gente teve os imprevistos. Enfim, a gente resolveu em cima da hora. Roupa maravilhosa. Do Rafael Andrade. Meu amigo artista parentinense. Que, enfim. Fez em curto tempo. Deixa eu contar uma curiosidade da roupa para vocês também aqui. A roupa, ela ficou pronta. E ela ia ser entregue para mim em Manaus. Para eu trazer para São Paulo. Certo? Porém, nós tivemos um... Um porém. A roupa não conseguiu chegar a tempo para mim em Manaus, gente. Por conta da seca que está acontecendo no Amazonas. É. Porque eu tenho translado todos os dias. Então, nesse contexto que eu expliquei para vocês, a Matinta pode ser vista como um personagem que luta a favor da preservação e do bem dos animais. Perseguindo o caçador, o homem que desmata, o homem que maltrata os animais. Por exemplo, né? Perturando, entrando ali no imaginário daquele homem que vai para a floresta desmatar, que vai para a floresta pegar um animal para maltratar. Então, a Matinta, assim como outros personagens do nosso folclore, ela vem para assustar esse tipo de pessoas. Vocês conseguem entender, gente? Como o nosso folclore, existe um equilíbrio entre o cultural e o cultural mundo místico e o cultural conscientização. Então, existe assim... É muito lindo falar sobre isso. É muito profundo. É muito extenso. É porque a gente só vê aqui, né? O raso. Ah, é uma figura assustadora. Mas ela assusta quem? Ela vem perseguir a quem? Então, assim, dentro do contexto que a gente fala, muitas das vezes eu falo de Parintins, pode ser muito de falar de comentários com vocês aqui. Vocês bem sabem disso. Mas, como foi a primeira vez que eu interpretei, que eu vivi algo ali naquele momento mais tenebroso, mais medonho, eu parei para tentar entender, né? A percepção das pessoas na minha figura com esse personagem. E, gente, eu vi também muita gente falando que só quem é do Norte entende a rasga mortalha. Muita gente falando égua, cunhã. Quando eu era cunhantã, quando eu era criança, eu ouvia ela passando sobre mim, sobrevoando. Eu tinha medo. A minha avó falou dessa lenda. Só que ele no Norte sabe. Gente, isso é surreal. Isso é cultural. Isso é surreal. A gente fica impressionada. Como cada região tem a sua cultura ali, né? Isso é incrível, gente. Isso é muito legal. Ah, eu amei. Foi muito lindo. Foi muito bacana, gente. Foi legal mesmo. E aí, gurizada? Bom, agora estou revelando para vocês onde eu estou. Estou muito feliz de estar aqui no Paraguai. E hoje eu estou aqui no lançamento da nova loja da Corazo, Dona Corazo. Aqui diretamente da Cidade Leste, no Paraguai. Eles que fizeram os móveis lá do BBB. O sofá vermelho que vocês viram ali. Maravilhoso. Hoje, assim, ó. Serviu uma espécie de retrospectiva de tudo que eu vivi dentro da casa. E eu estou muito feliz de poder estar fazendo parte desse evento maravilhoso. Quero, assim, agradecer ao Roberto pelo convite de estar aqui. Desejo todo sucesso. Essa família maravilhosa que me receberam de uma maneira única aqui. Olha essa loja incrível. Estou só para montar a minha casa. Gurizada! Olha o que está tendo aqui. Olha o que está tendo aqui. Bota a joia! Oi, gente. Hoje eu estou aqui com o... E aí, pessoal? Matheus, diretamente do Paraguai. Estou aqui com o Davizito. E hoje tem lançamento da loja Dona Corazo aqui no Paraguai, diretamente. É isso? Uhum. E a gente está aqui presente. Acompanhem o Davizito aqui. Está fazendo todo esse acompanhamento, toda essa transmissão maravilhosa. Um beijo para quem segue ele aí. Deus abençoe sempre. Fechou? Tchau! 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 Tchau!